Oi, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo. Gente, hoje eu vou deixar um passo a passo de mais uma técnica de enraizamento para a catleia, gente. Veja bem, muitas pessoas perguntam para mim, né? Como que eu faço para enraizar a catleia sem raízes? Então, gente, eu vou mostrar uma técnica do varal diferente para vocês com mais umidade, mas olha, eu estou fascinada com o resultado. Olha aqui que gracinha, eu quero mostrar para vocês o resultado aqui. Olha aqui que gracinha. Está vendo? Um bubo apenas, gente, um bubo apenas. Vamos fazer esse passo a passo bem rapidinho para vocês verem que maravilha. Eu estou fascinada com a resposta dessa catleia nesse método, gente. Olha, gente, eu vou fazer em duas plantas, tá? Eu vou fazer em duas plantas. Ó, essa daqui está bem ruim mesmo. Essa aqui está bem ruim. Não sei se eu vou recuperar. E essa aqui está totalmente sem raízes. Olha, gente, totalmente sem raízes, tá? Então, eu já estou aqui com duas pedras, tá? Ó, eu coloquei umas pedras no fundo. Pedras, gente, pedrinhas, tá? Pedrinhas no fundo. Aqui você pode furar para fazer o limite. Três dedos de água que você deixar aqui, já está ótimo para você manter a umidade. E agora, o que nós vamos fazer aqui nessas pets? Vamos colocar um pouquinho de osmocote, tá? Ó, vamos colocar umas pedrinhas de osmocote nesses potinhos, tá? E agora a gente vai amarrar. Vamos dar um apoio para essas catles que já estão bem debilitadas. Vamos dar um apoio para elas aqui, né? Tá bom? Olha, gente, amarrei as duas no palitinho, tá? Para dar uma segurança para elas. Agora eu vou trazer elas aqui, ó, tá? O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar que essa folha toque dessa umidade que está aqui para ela emitir raízes, tá? Eu acho que esse palitinho que eu trouxe é pequeno. Eu vou ali buscar um palito maior, porque eu preciso que ele dá apoio para essa folha que está aqui dentro. Essa folha vai precisar ficar submersa na água também, gente. É bem parecido com o método da Falhanópolis, tá? Ela vai precisar ficar com água aqui, ó, tá? Já vou mostrar para vocês. Vou pegar outro palito maior e já vou. Pessoal, olha aqui, ó, essas plantas. Elas já estão aqui, tá vendo? Agora o que eu tô fazendo? Eu tô jogando umas pedras aqui para dar uma firmeza nessa folha aqui, tá? Ó, tô jogando umas pedras para dar firmeza, ó, tá? É somente para dar firmeza para ela parar assim em pezinha, tá? Ela vai receber... Olha, gente, bacana. Ela vai receber a umidade aqui, né? Na ponta da folha. Pela ponta da folha, essa umidade vai subir para ela emitir raízes. Vou contar direitinho para vocês aqui como que a gente vai fazer agora o procedimento. Já vamos colocar água aqui, vou mostrar a medida da água para vocês e vou contar como que vocês trabalham aqui essa parte de cima aqui, tá? Aqui em cima, tá bom? Olha aqui, gente, olha. Elas já estão assentadinhas aqui. Agora eu vou colocar água, que essa água fica um nível que fica pelo menos, ó, pelo menos a metade da folha. Eu preciso que essa folha receba essa água para emitir raízes, tá? Senão não vai emitir raízes, tá? Ó, gente, desculpa o barulho, tá? Sempre a gente vai gravar tem um barulho, né? Meu Deus. Ó, tá vendo aqui, ó? Viu? Essa folha precisa ficar na água, gente. Bastante cuidado cuidado de olho nessa água, tá? Sempre de olho nessa água. Qualquer coisa pode colocar bastante esfagno, gente. Pode colocar esfagno para evitar, se você tem problema com mosquito da dengue, você pode estar fazendo isso aqui, ó. Aquela ali está com esfagno. Aquela outra, ó, você pode estar acrescentando o esfagno aqui, ó. Deixar o esfagno aqui submerso nessa água, né? Para evitar problemas com mosquitinho da dengue, tá? Vou colocar aqui para vocês verem que não tem problema nenhum. Porque a ponta da folha, gente, não é o risoma. Como é a ponta da folha, não há problema algum. Gente, eu estou fascinada com esse resultado. Tá até sem água aqui, ó. Vou até pôr um pouquinho de água. Olha, gente, que gracinha. Achei a coisa mais fofa do mundo. Perguntaram para mim se dava certo. Então, hoje eu estou provando que dá certo, tá? Então, agora aqui a parte de cima, vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer. Gente, precisa borrifar água na parte de cima, tá? Ó, precisa borrifar, ó. Tá vendo? Ó, dá uma borrifadinha. Logo eu vim mostrar o resultado para vocês desse aqui, tá? Eu vou virar a câmera e vou mostrar direitinho para vocês como que está aqui dentro, como que ficou, tá? Para vocês verem como que é bacana, gente. Esse método é bem bacana mesmo e bem eficaz. E vou levar vocês lá também no orquidário para ver como que fica algumas catleias minhas no varal, que estão lá no varal, tá? Como que elas ficam. As pessoas perguntam bastante sobre o método do varal. Eu vou estar mostrando para vocês, tá? Daí vocês vão me perguntar, ô Lu, essas plantas podem tomar sol, podem ficar no meio do orquidário. Gente, eu aconselho que não, tá? Por conta dessa água que vai ficar aqui, ó. Tá? Essa água vai esquentar, essa folha vai cozinhar, não é verdade? Então, eu aconselho que fiquem em local coberto, protegido. Elas estão aqui no ambiente onde eu cultivo minhas falhanópolis, tá gente? E aí aqui, ó, durante a noite vocês fazem a borrifação aqui, pode usar água oxigenada de 3 em 3 dias nas plantas nesse estágio sem raízes, tá gente? E vai ajudar bastante no enraizamento. Essa aqui eu tava usando água oxigenada, gente. Olha que bonitinha, que gracinha, gente. Fofurinha, né? Esta aqui, gente, é uma das primeiras plantas que eu coloquei no método, né? Na técnica do varal, tá? Aqui, ó, quero dar um exemplo pra vocês que é um trabalho de paciência, de perseverança, sabe? Porque o sistema radicular dessas plantas ficam enfraquecidos, gente. Vocês estão vendo, ó, ela emite raízes devagar, brotações devagar e logo vocês vão ver que ela se recupera, mas tem que ter muita paciência com essas plantas, gente. Olha essa aqui, ó, tô bem feliz com o resultado, ó, com as respostas. Tá vendo que os bubos fraquinhos, né? Assim, tá vendo? Agora já tá bem melhor, já vai se fortalecendo, os próximos bubinhos já vão vir bem mais fortes, né, gente? Olha que gracinha, tá? Então vamos lutar até... Enquanto tiver um verde, vamos lutar, né, gente? Gente, eu quero aproveitar esse vídeo e já quero mostrar pra vocês quem se lembra desse cachipô rústico que a gente fez no canal. Gente, primeira floração, olha, gente, lembra que eu plantei essa catlé aqui, ó, nesse cachipô rústico? Olha que gracinha, gente, o botão. Quando eu abrir, vou tá mostrando pra vocês, olha. Nossa, eu tô tão feliz, gente. Olha, gente, as perguntas são constantes sobre a técnica do varal. Lu, onde que você deixa esse varal? Gente, olha, debaixo do sombrite. Onde fica esse varal pra essas catleias emitir raiz? Pessoal, aqui, ó, elas ficam aqui, tá? De cabeça pra baixo. Esse varalzinho já é somente pra catleia mesmo, tá? Porque as fal eu cuido lá dentro. Tá vendo? Ó, sempre tem alguma aqui no varal. Nunca esse varal fica sem catleia, gente. Sempre tem alguma pra gente tá cuidando. Gente, eu tenho os mesmos problemas que vocês, gente. Eu tenho os mesmos problemas e aí a gente vai cuidando até ver o resultado, né? E aí, gente, tem um bobinho só de catleia, não sabe o que vai fazer. Ai, Lu, vou jogar fora. Joga não, gente. Enquanto o alverdinho é uma esperança, vai lá, coloca a folha aqui, ó, no método, assim. Deixa ela receber umidade na ponta daquela folha. De repente vai emitir raiz, vai emitir um brotinho. E a gente fica o quê? Muito feliz. Obrigado a todos que estiveram comigo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau.